A pauta hoje é aqui na Chopperia Zero Grau, que tá rolando aqui a Zero Grau Pia e Samba Fest. Uma delícia, um público bonito, uma comida gostosa incluída aí na entrada. O pessoal tá gostando, né Patrícia? Sim, Malu, bem animado, né? É a primeira vez que a gente tá fazendo pra comemorar os 35 anos do Zero Grau. E também a primeira festa do Chopperia que a gente tá fazendo com o Samba, né? Que tem tudo a ver com o Zero Grau, com o nosso público. Então o pessoal veio prestigiar em peso. E hoje você tá lançando também um novo Chopperia, uma nova torneira na casa. Isso, além do Chopperia Brahma, que já é tradicional, a gente também vai tá trabalhando com o Skull Draft. Então a opção, segunda opção aí pra quem gosta de dar uma variada e experimentar, a gente também vai tá trabalhando a partir de hoje. E menu novo também, né Patrícia? Tem, tem o ano novo, o Réveillon, né? A gente tá trabalhando, já tem a maestria do Samba e o Ed Carlos vai tá fazendo, vai ser o Bem Bário, o Bem Fudge. Logo, logo a gente vai tá divulgando aí nas mídias sociais o Réveillon. Bom, mas antes de chegar no Réveillon, ainda tem muita coisa acontecendo no mês de novembro. E no dia 21 a gente tem o tradicional Beats One, o Cover, né? Vai ter pisar de dança, vamos ver dentro da mesa também. O novembro aí tá recheado de novidades. O pessoal que gosta já vai reservando a mesa, porque lota, né? Hoje mesmo já tava esgotada na semana passada. Sim, já tava esgotado já, né? A gente procura fazer, encheu as mesas, a gente não veio demais, porque ninguém de pé pra não ficar acomodado de uma forma que seja ruim. Então a gente deu, a gente deu um convite limitado mesmo. Até porque esse público bonito merece todo conforto, né Patrícia? Ah, tem que ter, né, falou. A gente procura fazer o máximo pra agradar, né? Bom, e no dia a dia a casa abre normalmente? Todos os dias, de quarta e quinta tem happy hour, open food, shopping. Então é bem legal, pra quem quiser tomar o shopping, aproveitar aqui, uma casa tão tradicional. É só vir aqui pro Zero Grau. Obrigada mais uma vez pela sua presença. Olha quem tá aqui, a Márcia Vansan, a mãe do seu moço, né? E que você adora dançar, curte muito e dança muito, né Márcia? Oi Malu, querida, que festa linda, festa maravilhosa. Parabéns Patrícia, que tenha mais eventos nesse Rio Preto, que é o que nós precisamos, principalmente pra nossa idade. Malu, é minha, meu hobby preferido, dançar. Dançar desestressa, tira as agonias da semana, das coisas ruins da vida. Música, dança, amigos, é a melhor coisa que existe na vida. Outra presença bacana, sempre por aqui, é o Toninho Aydar. Toninho, que bom te ver mais uma vez numa festa do Zero Grau. É muito legal estar por aqui, prestigiando a Pátio, Zero Grau. Há pessoas queridas e o ambiente gostoso, o bozó. Então vale a pena a gente estar por aqui. O público lindo, a música maravilhosa, a comida, aquele sopinho gelado. Então vale a pena passar uma tarde aqui. Música, dança, 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 dança. Música. Música.